Galera! 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 Desce, desce, desce! Galera! A bomba tá saindo! Bora, 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 deixa ele mais lá! Que se conheça! Que se conheça! A defesa do evento! 01, 05! Viva! 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 Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a terceira área que se entra com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a terceira área que se entra com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a terceira área que se entra com a manhã do 2. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a manhã do 4. Atenção para chamada do atleta Rodrigo Guilherme Oliveira, a gente é demais, com a manhã do 4. Atenção para a última chamada da terra. Pergunta sua vez bem e bem. E companhia existe isso. A primeira vez que vocês. A passada desse lado é boa. A passada desse lado é boa. A passada desse lado é boa. Tem que passar essa mão na frente, Maísa. Mudar esse lado é bom. A linha no ombro. Vamos avançando. Vamos avançando. É o outro lado, Maísa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente não abre. Quero que a gente se torne a viver. Vamos, Maísa. Vamos lá. A gente vem com a primeira hora de vocês. Vamos lá, Maísa. Vamos lá, Maísa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Maísa. Vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Aplausos Aplausos